Dia 1º de maio de 2024. Esta data é muito importante, pois comemora o Dia do Trabalhador. O que para muitos é apenas um feriado, na verdade é o símbolo de anos e mais anos, décadas, na verdade séculos, de lutas por direitos e igualdade. O Dia do Trabalhador foi escolhido para o dia 1º de maio e não é um feriado nacional, pelo contrário, é um feriado internacional. É um dia que é celebrado em todo o mundo, onde todos os trabalhadores do globo celebram a sua luta por seus direitos. Mas onde começou o Dia do Trabalhador? Quando este dia foi escolhido? Por que este dia foi escolhido? Vamos voltar um pouco no tempo. A data remota para o ano de 1886, no dia 1º de maio deste ano. Neste dia, nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Chicago, havia uma greve iniciada por trabalhadores. A greve foi iniciada com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho. Uma das condições exigidas era justamente a redução da carga horária de trabalho. Hoje, muitos devem conhecer o regime de tempo integral, de 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde, 2 horas de almoço. Acho que muitos de vocês devem conhecer. Mas antigamente era bastante diferente. Antigamente, os trabalhadores podiam chegar a jornadas de trabalho diárias de até 17 horas todos os dias. Isso mesmo que você ouviu, imagine só trabalhar 17 horas todos os dias. Bom, com certeza eram condições que deixariam qualquer um revoltado. E, de fato, estas condições inumanas culminaram nas revoltas do dia 1º de maio de 1886, onde trabalhadores da cidade de Chicago realizaram, então, uma greve. No entanto, durante a manifestação, que tinha como apelo pedir para que a jornada de trabalho fosse reduzida de 17 horas para 8 horas diária, durante a manifestação, houveram confrontos com a polícia. Estes confrontos acabaram resultando, infelizmente, em prisões e até mesmo em mortes. No entanto, se pensavam que estes acontecimentos iriam minar os esforços dos trabalhadores, estavam enganados. Pois, estes acontecimentos só deram cada vez mais força para outras manifestações e lutas operárias que culminaram após este ocorrido. Após tudo isso, então, diversas outras manifestações se seguiram. E estas lutas operárias culminaram, então, numa série de direitos que, hoje, nós conhecemos, previstos em leis e, inclusive, sancionados em constituições. Após, principalmente, as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, foi fixada, então, a jornada de trabalho de 8 horas, conhecida por todos nós. É através desta história que o dia 1º de maio foi escolhido para representar não apenas um simples feriado internacional, mas sim toda uma luta de uma classe trabalhadora. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.